Ela comprar ouro pelo telefone, que depois ele é envedado. Todos os leveiros são para Allah. A venda de ouro a dinheiro está a sua direita, a condeação de que e a transação seja concluída em uso de vez. Ou seja, o ouro de entregue ao comprador e o preço e entregue ao vendedor de uma usiva. Vês, não é permitido que eles se separem antes de fazer essa coroa corba. Combens nisso, não é permitido comprar o ouro dessa maneira. O comite permanenteu recebeu uma pergunta similante e eles responderam. Essa transação não é permitida devido aos adiamentos na torça entre o valor e as mercadorias que estão sendo compradas. Não importando se ambos são ouro de um e ouro e outro é prata. Há ainda dinheiro em espécie que tenha tomado este lugar. Isso é chamado de libernaz e a haram. Em vez disso, a traição deveria ser feita quando o dinheiro for apressado nos momentos de transação fina de cistaço. E Allah, Sabine mesmo. Muito obrigada. Tchau.